A enquete é o seguinte, vocês acham que deve ter festa no buzão depois do segundo show ou não? Sim! Tem que ter festa no buzão ou não? Eu quero dormir! Eu quero dormir! É sim! Durbe, durbe! Para com isso! Festa! Festa! Pesta do pijão! Pesta do pijão! A Gina Indelicada está no meu... A minha live, Gina! Gina Indelicada, você acha que tem que ter festa? O baú! Você acha que tem que ter festa? Escuta essa depois do show no buzão ou não? Mara, essa você estava dormindo ontem, né? Aí a Mara estava lá fazendo massagem com você. Aí estava um frio do cacete! Aí a Mara aí, você liga! Aí eu falei, gente, que fio é esse? Pelo amor de Deus! Você é preguiça de pegar o interfone e pedir para o Rui e ligar o aquecedor? Você está louca? Ele esquece e mata nós! É a última vez que a Mara aí morreu! É verdade! Ele pode morrer antes de todo mundo! Esses dias eu levantei! Eu estava até com um coque suando! Eu cheguei! Eu cheguei! Ele vai morrer! A Paulinha estava com um coque suando! Coques? É o régo mesmo! Oh, pessoal da Shadow, um beijo! Pessoal do Goiáres, um beijo! Eu saio da minha cama com a Marares, cadê você? Acabou o ar! Acabou morrendo o ar! Assados no busão? É! Aí ele ligou o frio! Eu falei, gente, o que? Ele ligou o frio! Não, ligou! Ligou! Você nem fez cheio! Eu fingei para ele! Porque estava todo morrendo! Ele morreu! É gelado! Mas você morreu para esfriar, minha filha! Gente, vamos então causar no show de Curitiba! Mayara, Mayara, eu acordei, eu acordei esse dia zero do ônibus, assim, ó, levantei assim, eu falei... Aí eu olhava para todo mundo, assim, estava todo mundo dormindo de boa, e aquele vaporzão dentro do ônibus, que não tinha oxigênio, aí eu olhei para a Paulinha e falei... Coloca aqui, Janine! Como é que você tem que aguentar? Não, eu vou morrer aqui! Oi! Oi, desliga o caboclo! Desliga isso! O que você já... Aí ele ligou o frio! Demorou uns 15 minutos por 3 minutos! Eu cheguei na frente do sanitário, né? Só que a gente tem que trabalhar ainda, Luiz, ainda tem um show bem do NH! É! Hoje já tem dois, né? O filme é hoje já! O filme é 22 horas! Eita, nós estamos em Maringá e daqui a pouco tem que ir ciúma, gente! Olha lá, Marisa, contando a história dela! Conta mais alto aí, irmã! Aldigão, um beijo! Olha o padre Luiz Henrique, um beijo! Ela está contando da história, a festa dos assados no busão! Vou mandar um beijo pro padre! A Sandra, mãe da Lari Ferreira! Sandra Ferreira, um beijo! Padre Luiz Henrique, um beijo! Gente, está todo mundo acordando agora ou está indo dormir? Digam, vocês estão indo dormir? Mariana Fagundes! Entrou no rolê! Olha lá o que você causou! Olha lá o que você causou! Gente, ninguém estava lembrando desse rolê! Mano, nós quase morreram e tu dormindo! Plínio, saudade! Plínio, saudade! Faltou você! Logo logo a gente vai morrer, porque a Paulinha vai lá e estoura pipoca! Ela vai lá, tem um micro-ondas, tudo fechado, não tem ar dentro do ônibus! A Paulinha vai lá e me estoura uma pipoca de bacon! Pipoca de bacon dentro do chão! Fica aí, rapidão, gente! Já vou bater um papo com vocês agora! Vamos lá! Oi, tudo bem? Vamos bater um papo! Meu tênis furado! Estão chamando! Júlia, ô Tom! Não é o nome da aniversariante? Júlia o quê? Júlia arrumando! Tá amarrado, gente! Vai dormir! Sabe o que é brincadeira, não? Vou desligar esse trem aqui! Gente, olha o filho do Tom! O que é? A polêmica! Olha o filho do Tom! Eu olhei esse que a gente não entrou! Paraíso! É um elogio, não é não? É, claro que é! Gente, olha o filho do produtor, gente! Temos um gatinho aqui! O que vocês acharam? Meu Deus, já vai estourar ele! Uau! O pai tá com o Silvio! O pai tá com o Silvio! O pai tem mais! O pai tá com o Silvio! O pai tá com o Silvio! O meu Silvio! Ah, ele lá fora, gente! Respeito, respeito, mas... A gente já é bonita, hein? Com todo respeito! A gente já é bonita, hein? Maraísa dando rato! Peraí que eu ainda... Meu Deus! Olha lá, olha lá, olha lá! O Silvio era o contrário! Puxou o pai! Dizendo o Tom, puxou o pai! Puxou o que é do pai, Tom? Você lascar, pô? É, acho que era bom a gente ir pro palco, né? O Choco vai te acompanhar! Então tá, gente, vamos pro palco, tá? Depois dessa rata da Maraísa... Ai, que frio! Tá frio, né? Ai! Lá dele tá fechado! Lá é fechado? É! Tá quente, é bom lá! Tá de boa! Só não vou tirar minha blusa de frio! Tá tudo bem! Aquela que não tá conseguindo nem andar direito, tá a cara de chocolate! Cadê seu celular? Quem tá com o celular dela, gente? Vamos deixar ela perceber onde tá o celular, o meu celular, gente! Vamos ver até que ponto a Paulinha vai achar... Ai, chega ali e você fala... O celular não vai lá! Cadê o celular, gente? É assim que eu gosto! A hora dessa da noite dá um grito desse, você não é louco? Eu tenho medo com as coisas, não é? Você tá louco? Cadê a bolinha? O amor de Deus, gente? Essa criança nova assim me assusta! Paulinha! Eu dançando na festa de jovem! Eita, seu achar! Eita! Foi só um com dois! Foi só um com dois! Como você é na festa de 15 anos? Como você dá? Tá se sentindo deslocada? Eu não, meu querido! Tá se sentindo deslocada na festa de 15 anos? Não! Tá tudo certo! Sei todas as músicas das festas de 15 anos! Tô indo, tia! Tá se sentindo deslocada? Você é na festa de 15 anos? Você é na festa de 15 anos? Como você se comporta na festa de 15 anos? Você se introzou na festa de 15 anos? Nos meus 15 anos eu não saio da última, cara! Ah, novinha! Tá me tirando! Igual a novinha! Olha! Eu entendi, viu? Esse sarcasmo aí! Ah, não! Que quinquim! Tá melhor que eu não vou dar o rio! Obrigada, Chocola! Ganhou até um aumento! Ganhou um aumento agora! Ganhou um aumento! Ganhou um aumento! Olha lá, no K4 hoje, 34, tá igual as novinhas de 15! Gente, agora eu vou desligar porque estou na festa de 15 anos e agora eu vou lembrar dos meus 15 anos. Como eu era nos meus 15 anos, essa parte ninguém pode contar, hein? Se o povo fala que eu apronto hoje, imagina nos meus 15 anos. Hoje é de volta aos 15! A festa é de volta aos 15! Beijo, gente! Tomara que ninguém filme hoje! Vamos lá! Beijos! Beijo! E cá!